Olha, lembra aquele dia que a gente se encontrou, tal, tal, e vai aqueles assuntos bem gostosos, né? Fala, pessoal! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais! E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre mensagens amorosas, é isso mesmo! Eu sei que vocês gostam bastante deste vídeo, então hoje eu trouxe ele para vocês de casa e eu vou estar interagindo algumas mensagens amorosas do WhatsApp. Vocês gostaram do que eu estou falando? Então já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal aí embaixo e já compartilha com geral, é isso mesmo! Compartilha com mamãe, vovó, periquito, papagaio, compartilha com todo mundo da sua casa, compartilha nas redes sociais, compartilha também nos grupos do seu WhatsApp, né? Eu tenho certeza que você no seu WhatsApp, você tem grupo aí de amigos, grupo de famílias, grupo de entes queridos, eu tenho certeza que você tem grupos no seu WhatsApp, então já compartilha este vídeo para que ele possa bombar no YouTube e assim o nosso canal Tudo Mais possa crescer. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo, porque o vídeo hoje está muito romântico! Vamos então começar com a primeira, bora! Vou gritar bem alto para o mundo todo ouvir, meu coração só bate por você, eu te amo demais! Ah, que romântico! Tem gente que faz isso mesmo, tá? Tem gente que grita para todo mundo, para os quatro cantos do Brasil, para falar que ama a pessoa, isso é muito top, tá? Bom, eu não falo isso não, né? Porque eu não sou doido, você está doido, mas tudo bem, né? Eu acho bonito. Vamos para a próxima! Caramba! Caramba! Ó, parabéns, hein? Parabéns que fazer um texto desse, eu só espero que esse texto aqui não seja copiado da internet, né? Que aí é sacanagem, mas olha, a pessoa que está namorando essa pessoa está de parabéns, porque ela quer lealdade, cumplicidade, né? E outras coisas a mais, como eu já li aqui, então eu gostei. Gostei, demonstrou aí caráter essa pessoa. Eu acho que é isso que precisa em todos os relacionamentos que a gente conhece em torno desse Brasilzão nosso aqui, entendeu? Tem que ter sim esse momento amoroso aí do casal, seja do cara ou seja da mulher, entendeu? Tem que partir de um dos dois lados e assim ambos vivem harmonia, entendeu, né? Vamos para a próxima! E é verdade, né? Às vezes a gente começa um relacionamento com uma pessoa e a gente não imagina que vai dar certo, né? A gente não imagina que aquilo ali vai dar continuidade. E é tão bacana quando você conhece uma pessoa e a química, né? Ela acontece e assim ambos conseguem um relacionamento duradouro, outros não tão duradouro, mas assim, se dura um ano e meio, dois anos é uma coisa um pouco duradouro. E tem outros até que noiva, casa, então é bacana isso sim. E você aí de casa, você já tem alguma paquerinha aí? Deixa nos comentários aí que daqui a pouco eu vou estar lendo os comentários de vocês, hein? Bora para a próxima! Depois de hoje, sei que não iremos mais nos ver. Queria dizer que você foi muito importante para mim. E que por mais que você diga que eu não preciso de você, eu realmente precisei. E você que disse que nunca iria me abandonar, digo que me abandonou. Foi no momento que eu mais precisei. Confesso que eu sempre precisei de você, mas entendo sua ida. Nunca foi suficiente mesmo, mas obrigada por todos os momentos que graças a Deus eu tive com você. Te amo. Ah, que bonitinho, né? Aqui eu senti uma despedida. Eu acho que aqui o relacionamento já, vamos dizer assim, esfriou. Alguém deve ter pedido uma trégua. E aqui está falando assim que depois de hoje sei que não iremos nos mais falar. Ou seja, eu acho que houve o fim do relacionamento, mas a pessoa que está declarando para a outra, que mesmo assim ama a pessoa, que mesmo assim ela vai fazer muito falta para o coraçãozinho da outra pessoa, né? Isso é muito bonito, cara. Isso significa que, ou melhor, demonstra caráter da pessoa. E é isso que eu tenho para dizer para vocês, meu. Caráter é uma coisa que não se compra na esquina. Caráter é uma coisa que não se vende na padaria. Caráter é ou você nasce ou a vida te ensina a ter. Muitas das vezes a vida ensina, mas a pessoa, né? Tem gente que nasce sem, não tem jeito. Tem gente que não tem caráter mesmo. E esse daqui demonstrou caráter, lealdade, amizade e cumplicidade com a parceira que estava do lado dele. Então gostei muito. Parabéns pela atitude. E que tenhamos mais casais assim nesse pré-visão, tá? Porque está difícil. Para falar a verdade, não tem quase nenhum no Brasil, né? Porque o Brasil está terrível em questão de relacionamento, né? Hoje em dia virou muito bagunça. Para não falar outra coisa, né? Bora para a próxima! Uma coisa você pode ter certeza. Eu te amo de verdade. E nunca ninguém vai amar você como eu. Ah, que bonitinho, né? É verdade. Tem gente que declara mesmo, né? Ó, você pode ter certeza que eu te amo muito, que você é a menina mais top, que você é a tal, que você é a princesa, é a rainha. E assim vai, né? Tem elogios aí, tem pessoas que são criativas em elogiar as pessoas, né? Mas eu só espero que você não esteja somente sendo criativo, porque o que decepciona a pessoa é você pagar uma de bonzão e no fim você não prestar nem o angu que come, né? Então é sacanagem. Mas eu gostei, gostei. Achei bacana, né? Que demonstrou atitude, carinho, carisma. Então é isso mesmo. Tamo junto! Bora para a próxima! Acontece muito essas declarações, né? Por exemplo, você está naquele momento muito bom do relacionamento, né? As duas pessoas ali, pá, está naquele clima gostoso. Se é que você me entende, né? Que você não é bobo. E aí a pessoa, né, coloca essas mensagens. Olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você é top, você é maravilhosa. Olha, lembra aquele dia que a gente se encontrou, tal, tal. E vai aqueles assuntos bem gostosos, né? Isso é muito legal no relacionamento. Eu acho legal, eu gosto, eu gosto. Eu acho interessante. Eu acho legal. Bom, chega! Próxima! Eu te amo, você é tudo para mim. Você me faz feliz, apesar de nossas diferenças. Você é a única pessoa capaz de me tirar do sério e ao mesmo tempo me dar paz. Eu não sei explicar, só consigo sentir. Eu sinto sua falta demais. Eu te amo muito. Não canso de repetir isso. Olha que legal, que legal. Eu gostei, gostei. Isso acontece muito no relacionamento, né? Às vezes a pessoa só te inferniza, mas mesmo assim, aquele, vamos dizer assim, aquela raiva que ela faz em você. Até isso você gosta da pessoa. E quando ela fica, sei lá, uma semana, uns meses fora, longe de você, você sente aquela saudade. Você sente aquela falta, né? Isso acontece muito, cara, nos relacionamentos, né? Às vezes você fala assim, ah, me dá sossego, me dá paz, não sei o quê. Ah, vai ficar um tempo fora, não sei o quê. E aí a pessoa fica. E quando fica, vem aquela saudade, aquele amor, aquela paixão, aquele... Ah, esquece. Próxima. Você me faz bem, me deixa feliz até nos meus dias mais escuros. Sabe, sinto que combino só contigo. Sei que não sou muito carinhoso. Você vai ler isso e vai achar que eu tô jogando conversa fora. Mas não, eu realmente te amo muito e não quero que você vá embora. Preciso de você pra ser feliz, pois sei que ninguém me faria tão feliz quanto você faz. É, bacana, bacana, sim, muito legal, né? Mas aqui, vamos lá. A pessoa falou assim, ó, você faz com que os meus dias não sejam escuros, né? E eu achei interessante que uma parte, ele que mandou pra uma menina, falou assim, ó, mas não, eu realmente amo muito e não quero que você vá embora. Parece, parece, o Cupido aqui vai falar, parece que o clima aí tá meio complicado. Parece que o relacionamento tá meio trincado, né? Porque aqui deu a entender que a pessoa não tá mais gostando ali do relacionamento, não. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, uma dica de amigão, né? Chega, senta, conversa, põe o baralho na mesa, vamos dizer assim, né? E coloca as cartas pra jogo. Olha, errei nisso, errei nisso. O que você acha que tá acontecendo comigo? Você quer que eu mude em quê? E você também fala o que você quer que a pessoa muda. Relacionamento tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Se você não tiver diálogo no relacionamento, você pode ter certeza. Se durar muito os dois anos, muito. Porque você tem que ter diálogo, você tem que falar, você tem que impor. Não é impor de autoridade, de mandar. É impor aquilo que você acha certo e aquilo que você acha errado. E a outra pessoa também tem que fazer a mesma coisa para que o casal possa viver em união. Nossa, eu me senti agora um professor do amor. Eu sou top, né? Próxima. Bom dia, minha linda. Só queria dizer que você é linda e eu sou doido com você. E quero você. Obrigado por me aturar todo dia. E que tal se ficar uns 10 minutos sem pensar em você? Eu achava que ninguém ia fazer isso comigo. Você fez. Eu sou eu, sou o mesmo, meu bicho, sorriso, tudo. Nossa, eu dei até uma gaguejada aqui, né? Mas o final está escrito assim, ó. Eu achava que ninguém ia fazer isso comigo. Você fez. Eu sou o seu, seu mesmo, meu beijo, sorriso, tudo. Nossa, é... É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Nosso Deus, eu cantaria isso no YouTube. Que vergonha. Mas aqui, foi muito legal, foi muito lindo. Parabéns, tá? É... O amor é lindo, né? Como o amor é lindo, cara. Gostei bastante dessas mensagens. Eu acho que vou fazer um segundo vídeo falando sobre isso. Eu acho que vou fazer um segundo vídeo falando sobre isso. Não sei, não sei. Vai depender de vocês aí de casa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostou, por favor, deixa o seu like. Porque assim o YouTube vai reconhecer que você está gostando dos meus vídeos. E também eu tenho certeza que tem engraçadinho aí do outro lado que viu o vídeo todinho e não se inscreveu. É você mesmo. Ah lá. Tá rindo até da minha cara, né? Mas não fica somente rindo. Aí embaixo está escrito inscrever-se. É só você clicar. Pronto. Você já fará parte da família e tudo mais. A família que mais cresce aqui na plataforma do YouTube. A família que todo mundo gosta. É nós mesmo. E pedindo você também compartilhe aí este vídeo com todos os seus amigos. Compartilhe nos grupos do seu WhatsApp, Facebook, Twitter. Sei lá. Em todas as suas redes sociais. Eu vou pedir aqui uma merda de like. Porque se você quiser uma segunda parte. Porque eu gostei bastante do vídeo, hein? Mas se você quiser uma segunda parte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero nesse vídeo 45 likes. Ah, pessoal. 45 likes é não estalar de dedo. É não piscar de óleo. Você já sabe, né? É muito fácil e muito rápido. Então esse foi o vídeo. Até o próximo. Se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí